Falta de reação enérgica da vítima e consentimento inicial não afastam o crime de estupro, define sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado entendeu que para o reconhecimento do crime de estupro, basta qualquer manifestação da vítima não atendida pelo agressor de que não deseja continuar o ato sexual, mesmo que tenha havido consentimento no início. No depoimento judicial, a vítima afirmou ter dito ao réu que não desejava seguir na relação íntima. No entanto, mesmo após ouvir o não, ele seguiu no ato sexual mediante força física. O tribunal local entendeu que não ficou comprovado no processo que essa discordância se deu de forma mais enfática, a ponto de ser percebida efetivamente pelo réu, e absolveu o homem. No STJ, o ministro Sebastião Rey Júnior afirmou que a concordância e o desejo inicial tem que perdurar durante toda a relação. E o consentimento anteriormente dado não significa que a outra pessoa pode obrigá-la à continuidade do ato sexual. Ainda segundo o ministro, se um dos parceiros decide interromper a relação sexual e o outro, com violência ou grave ameaça, obriga a continuar, haverá a configuração do estupro. Com esse entendimento, por maioria de votos, a sexta turma reformou o acórdão de segundo grau e reestabeleceu a sentença que condenou o homem a seis anos de reclusão por estupro.